Boa tarde, uma tarde de paz e de luz para todos vocês que estão aí conosco na Rádio Eu Sou, para mais um programa Nova Era e essa música fantástica Seja Você. Acabamos de ouvir a carta psicografada da Dersi Gonçalves, essa atriz que desencarnou em 2008, que veio nos relatar a vida que teve depois de morrer pelas escolhas que fez aqui. Então eu digo para você, seja você quem você é realmente e não quem você está sendo, porque você pode estar sendo alguém que não é você mesmo. Não esqueça que você é maravilhosa, maravilhoso, que você é um ser de luz, que existe muita bondade dentro de você, que existe muito amor, muita compaixão dentro de você. Coloca isso para fora, não importa se as pessoas não gostam dessa parte sua maravilhosa, se elas preferem aquela parte chata, mas não seja não, porque a parte chata, quando a gente desencarna, vai nos levar para onde a gente jamais vai querer ir. Então vamos lá para o programa de hoje, que nós vamos falar sobre como limpar o nosso campo áurico e o que é a aura. Primeiro eu tenho que explicar para vocês, meus amores, o que é a aura, né? Porque senão vai ficar bem complicado de vocês entenderem. Tudo, tudo no planeta, tudo que existe no planeta, pessoas, animais, objetos, seja o que for, tem um campo de energia em volta dele. Como se fosse uma luz em volta dessa coisa, dessa pessoa, desse objeto. É uma neblina, é um formato. Ela tem o mesmo formato do objeto, tá? E depois ela também modifica. São vários campos de energia. O campo de energia próximo do nosso corpo, ele tem o formato do nosso corpo. O segundo campo de energia do nosso corpo, ele vai modificando. O quinto campo de energia do nosso corpo, ele já tem um formato de ovo. Já perdeu a forma do nosso corpo. Ele é um campo mais sutil, tá? Então vamos lá. Tudo, tudo, tudo que existe no planeta, tem ao nosso redor esse campo de energia. Porque hoje, a ciência já comprovou, para todos nós, que tudo no universo é energia. E a energia se manifesta em forma física. Nessa forma que a gente pode ver, que pode tocar. E aquela energia que não se manifesta em forma física, aquela energia que a gente não pode ver, que a gente não pode tocar, mesmo assim, ela tem uma forma. Só não é física. Que é o que nós chamamos de aura. Então, a gente vê a aura das pessoas, vê a aura dos animais, a aura dos objetos, tá? As auras são vários tipos. Tem auras de vários e vários tipos. Pode ser... Preste muita atenção nisso, gente. A aura pode passar de uma aura de cor totalmente negra, para uma aura branca e pura. Entre esses dois tons, do negro, muito negro, para o branco, muito puro, existe milhares de outros tons de cores. Tá? Então, é muito complicado a pessoa ficar descrevendo o cor de aura de alguém. Tá bom? Então, basicamente, o estado físico, mental, emocional e energético do que você é, da pessoa que você é, do ser que você é, agora, de certa forma, é representado por sua aura. Ou visível, através da aura. Por exemplo, tudo o que você sente no seu corpo físico, tudo o que você sente nos seus pensamentos, na sua emoção e na sua energia, formou a aura que você é. Então, essa aura, ela tem a sua personalidade, a personalidade que você está no momento. Tá entendendo isso? Se você não estiver entendendo, manda aí o seu okzinho para a rádio, para que a gente possa verificar e te dar as respostas que você tem dúvida. Tá bom? Então, muitas coisas que tem se falado da aura é ficção, gente. Muita gente tem falado bobagens sobre a aura. A internet está cheio de bobagens sobre a aura. Tenho recebido, gente, muitas instruções espirituais através de grandes seres de luz que não devemos tentar ver a aura de ninguém. Sabe por quê? A aura é a periferia da pessoa. A aura é a parte feia nossa. É aquele estado que nós estamos aqui vivendo aqui na Terra de ganância, de mentira, de inveja, de ciúmes, de trapaça, de ódio, de mágoas. São feridas que ficam lá. A aura da gente fica com as cores horrorosas. Então, não é bacana a gente tentar ver a aura nem a nossa nem de ninguém porque você não ia gostar. A aura é a periferia da pessoa. Sabe a periferia? Não tem a cidade, a zona sul e tem a periferia que é os bairros mais feios. Não é assim? Pois é. A periferia. A aura é a nossa periferia. Na verdade, devemos olhar mais para o âmago do ser do que para a superfície. Devemos olhar mais para a alma da pessoa. Olhar aquele ser que ele pode estar errando muito, mas dentro dele tem luz. Não importa o que esse ser seja. Se ele foi criado por Deus, ele é um ser de luz. Deus nunca criou escuridão. A superfície é essa vida que a gente está levando. É a vida superficial, tentando ser o que a gente não é, querendo ter o que a gente não pode ter, o que a gente nem precisa ter para ter status. Se você é um buscador espiritual, gente, essa palavra é fantástica, buscador espiritual é o que cada um de nós devemos ser. Buscadores espiritual. Então, se você é um buscador espiritual, não devem se preocupar com a superfície. E a aura é mais superficial que a pele, gente. Eu digo que a aura é mais superficial, sabe por quê? Porque ela é mais por fora do nosso corpo que a nossa pele. A nossa pele é grudada no nosso corpo. A aura, ela fica por fora do nosso corpo. Se você conseguir ver a aura de alguém, você só está vendo a estrutura psicológica, a estrutura emocional, a estrutura energética da pessoa. Quem está no processo espiritual de verdade deve ignorar a aura. Não tente entender a aura, gente. Não tente, não vale a pena. Tudo que você precisa saber é que se você focar no núcleo do ser, se você focar na parte divina da pessoa, você terá uma aura maravilhosa. Se você focar na sua própria parte divina, naquele ser maravilhoso que foi criado por Deus, que é você, você terá uma aura brilhante, reluzente, fantástica e maravilhosa. Se você se concentrar na superfície, na superficialidade da sua vida, nas mentiras, nas trapaças, nos ciúmes, nas culpas, nos medos, você terá uma aura miserável, uma aura horrorosa, opaca, feia, sem brilho algum, de cores embaralhadas horrorosas, porque você vai ficar preocupado apenas com a aparência do físico, a aparência do emocional, sabe aquela coisa que você fica o tempo inteiro com a preocupação com o seu corpo físico, com a sua aparência física, com a aparência da sua pele, do seu cabelo, fica preocupado com a aparência emocional, ai meu Deus, eu estou sentindo agonia, ai meu Deus, que horror, o que eu estou sentindo, gente, por falar no que eu estou sentindo, hoje à noite, às oito horas, estaremos juntinhos, hoje não, é amanhã, sexta-feira, desculpa, hoje é a Márcia Conceição, na quinta-feira, é a Márcia Conceição na nossa rádio, amanhã sou eu, às oito horas, estarei aqui falando sobre os sintomas que você está sentindo no seu corpo, que é estranho, que é horroroso, que dói, que prejudica, que dá agonia, os sintomas da ascensão, os sintomas de que você está evoluindo, fica comigo ligado amanhã, também, às oito horas da noite, às vinte horas, então vamos lá, se você ficar o tempo inteiro preocupado, você não vai ter sossego, eu tenho visto muitas pessoas na internet ensinando como ver a aura, gente, se você abrir lá, o tamanho de baboseira que tem na internet ensinando você ver a aura, é pura bobagem, quem faz isso está perdendo um tempo precioso, são pessoas incríveis, pessoas com tanto conhecimento, pessoas, nossa senhora, com uma capacidade fantástica para ensinar coisas dinâmicas para o ser humano se melhorar, se modificar, está perdendo tempo ensinando como ver a aura, como ver a periferia, como ver o lixo do ser humano, pelo amor de Deus, devemos estar aqui na internet focado em ensinar como olhar para o nosso núcleo, para o nosso eu sou, que é a nossa essência, buscar essa parte nossa, que está soterrada, que está encoberta, que está lá no lixão, a nossa parte brilhante, limpa, nós colocamos um bocado de lixo em cima, e nós temos que focar como tirar esse lixo, é isso que eu vou ensinar para vocês aqui, é hora da gente olhar para o nosso núcleo, mas você vai me perguntar, Thelma, só me fala uma coisa aí, por favor, você está tirando o lixo que você tem, eu estou, eu estou, quem vive comigo sabe, eu tenho, eu vivi gente, há um tempo atrás um inferno de vida, de consumição, e foi através desses ensinamentos que eu passo aqui para vocês, que eu tenho praticado, e a minha vida hoje, pode acreditar, é outra, eu não tenho mais os medos, as dores, as angústias, que eu tinha, eu consigo praticar aquilo que eu passo para falar a verdade, eu só estou passando aqui o que eu tento em mim, sabe por quê? Eu não quero desencarnar com o título de hipócrita, para eu ir parar lá na zona de sofrimento e as pessoas me chamando hipócrita, leviana, mentirosa, eu não quero isso para mim não, eu não quero não, é hora da gente olhar para o nosso núcleo, para o nosso ser divino, e olhar o ser divino do outro, parar de criticar, eu falei aí no nosso programa, não julgue, não critique, se a gente conseguir olhar para dentro de nós, estaremos naturalmente vendo o melhor de tudo, a parte divina de cada ser, dentro de nós, apenas o melhor existe, e isso é muito bom, o que é ruim, o que está podre é fora de nós, não é dentro de nós, só que a gente não consegue entender isso, porque a gente vive fora de nós, na aura, o que existe são reflexos do que estamos vivendo, sentindo e fazendo, isso é triste demais, não tenha pressa não, eu vou ensinar para você como fazer isso, tá bom, agora, já já, quando olhamos para a aura de alguém, eu estou te dizendo isso gente, porque eu tenho vidência, eu consigo ver coisas, e a coisa mais feia que eu já vi na minha vida, eu não vou dizer que foi a aura do outro não, foi a minha, porque a do outro não me importa, o que importa é ver a minha, e ver o lixo que ela está, as cores, podres que ela está, sem brilho que ela está, isso é uma coisa horrorosa, e quando você aprende a limpar ela e você consegue visualizar, meu Deus que alívio, você não precisa nem querer ver, você vai sentir no corpo físico, rapidamente, o resultado dessa limpeza, quando olhamos para a aura de alguém, não vamos achar bonita, e muito menos bela, é como se estivéssemos vendo uma pessoa com a pele descascada, seria terrível uma coisa dessa, você ver uma pessoa sem pele, então não vale a pena ver, não vale a pena perder o seu tempo tentando ver a aura, então, tentar ver e ler a aura de alguém, é uma coisa muito estúpida de se fazer, então você vai ver muito maluco dizendo que é espiritualista, mas focado na superfície, na periferia, ao invés de ir para a zona sul de cada ser, que é o nosso eu sou, e quando alguém fica dizendo que você tem que buscar aprender a ver a aura, essa pessoa não sabe nada de nada, neca de pitibiriba, sobre aura, provavelmente, ela nunca viu, mas Thelma quem está falando isso é o médium tal, mentira, ele não é médium coisíssima nenhum, ele pode até ser médium, ele só não está vendo a aura de ninguém, porque se ele vê a aura de alguém, ele nunca mais vai querer ver, porque ele primeiro ia ver a dele, porque se ele visse a aura dele, ele ia ver como era horrorosa, ele não ia querer ver a do outro, porque você nem dorme de noite com aquilo na mente, preocupado com aquilo, meu Deus, que lixo é esse que eu estou, que que é isso, meu Jesus, sabe, então quando ensinamos a alguém a focar na aura, estamos dizendo para essa pessoa que não se desenvolva espiritualmente, fique preso no lixo, na superfície, na periferia, e é por isso que eu não ensino a ninguém a ver a aura, a maioria de nós estamos sim com a aura bem suja, isso é verdade, por isso precisamos aprender a limpá-la, para prosseguir sem tantas amarguras, e hoje eu irei ensinar a vocês cinco coisas que podem ajudar a você a limpar a sua aura, tudo, tudo, tudo no universo, tudo no mundo, no planeta, na galáxia, é composto de cinco elementos, água, ar, fogo, terra e akash, akash, vocês vão entender, e são esses elementos que formam a nossa aura, a água, o ar, o fogo, a terra e akash, a nossa aura, a aura que a gente vem para o planeta, quando a gente é criado como ser puro, é formado por esses elementos, e são esses elementos que nós contaminamos, que nós impregnamos, que nós sujamos, que nós danificamos, que tem que ser limpo, então a primeira dica que eu vou dar, é com relação, para purificar a nossa aura, tem a ver com a água, a água, entre os cinco elementos, a água tem o maior significado, entre esses cinco, a água tem o maior significado, porque uma grande porcentagem do nosso corpo é água, a maior parte do nosso corpo é água, as nossas células são todas de água, a nossa carne é tudo água, tanto é que quando a gente desencarna, tem que enterrar logo, porque se não enterrar, o corpo fica se desmanchando em água, pinga até debaixo do caixão, você precisa tomar muito cuidado, cuidado suficiente com a água que você consome, não apenas em termos de sua pureza física, como estar livre de bactérias, você não vai tomar uma água contaminada, por exemplo, mas em termos de como você mantém a água e como você trata a água, isso é muito importante, atualmente, a gente tem visto aí na internet vários cientistas comprovando as substâncias de que um pensamento, as substâncias da água, de que através do seu pensamento, através de uma emoção, através apenas de um toque, nós podemos alterar a estrutura molecular da água e alterar muito a maneira como a água se comporta dentro do nosso sistema, a água tem um grande sucesso para a nossa vida, a água ela tem sim um grande senso de memória, a água do nosso corpo, das nossas células, ela cria memória, tudo o que acontece em torno de um copo de água, preste atenção nisso, de um copo de água, é de alguma forma armazenado nas moléculas da água, por exemplo, se você toca em um copo de água com raiva, você está armazenando raiva nas moléculas da água, que você vai beber, que você vai tomar banho, se você vai abrir um chuveiro com ódio, com indignação, com inveja, com ciúme, com raiva, com ira, com pensamento de doença, você vai contaminar a molécula da água com isso que você acabou de pensar, então, olha o cuidado que você tem que ter para tratar a água quando você vai consumir, a água é vida, é importante ver como você a trata antes que ela entre no seu sistema, antes que você beba, antes que você tome essa água, antes que você se banhe com essa água, é muito importante você ver como você trata essa água, é importante que cada vez que você vai botar água na garrafa, você diga eu te amo, eu te amo, se você está doente, pega uma garrafa, eu tenho um vídeo aí mostrando no canal Espiritualismo TV, mostrando como você deve tratar a água quando você bota em uma garrafa, você pode até escrever um nome em uma garrafa de vidro, não é de plástico não, plástico é contaminação total, se ela for de cobre, 300 milhões de vezes melhor, você pode colocar o nome lá na garrafa, Deus é amor, água, água da cura, água da juventude, a juventude para rejuvenecer as células, tá, você pode manter a água em um recipiente de metal, esse é de preferência de cobre, ou em uma liga de cobre, gente, você pode pegar um negócio, qualquer coisa, procura ver se você consegue comprar na internet, você que tá doente, você que tá naquele estado extremo de saúde, de emocional, compra pela internet um vazio lá de cobre para água, de preferência, se não tiver como, pega lá uma garrafinha de metal, é indicado lavar o recipiente todos os dias com uma substância orgânica que pode ser o limão ou até mesmo o tamarindo, se for uma garrafa de vidro, precisa, precisa, lava ela lá com limão por fora, espreme o limão dentro, lava ela para descontaminar e manter a água em um local onde não seja tocado por outros odores e substâncias, fecha a garrafa de vidro, não deixa que os odores da geradeira penetrem naquela água, a gente faz tudo errado, se contamina com tudo e depois quer ter saúde, como você vai ter saúde? Me explique aí, se você fizer isso e mantiver o recipiente em suas mãos com sentimento de gratidão e reverência, afinal a água é a matéria que compõe nossa vida e depois você tomar essa água verá que ela fará maravilhas dentro do seu sistema, dentro do seu organismo, saúde é tudo que a gente tem que ter, se você fizer algumas dessas coisas, você já está limpando sua aura, uma forma de você limpar a aura é você tomar banho, quando você está agoniado com aquela tristeza, com aquela sensação de desconforto, com aquele emocional abalado, com ciúmes, com raiva, seja o que for, vai lá para o chuveiro, começa a lavar seu corpo, deixa aquela água, não precisa sabonete não, nenhum creme, nada, só a água, deixa a água cair da cabeça para baixo, e diga, eu limpo e purifico, eu limpo e purifico, eu limpo e purifico, deixa a água tocar na sua nuca, e você mentaliza ali, limpo e purifico, mentaliza essa água, limpando o seu corpo energético, limpando você, você vai ver o benefício que isso traz para sua vida, mentalize, a outra substância é a terra, a terra sobre a qual você caminha, a terra que a gente pisa, ela tem um senso de inteligência, a terra também tem uma memória, gente, mesmo se você vive em uma selva de concreto, né, que lá não tem sequer um lugarzinho de terra, é importante manter contato com a terra em que você vive, crie maneiras para que de alguma forma você possa permanecer em contato com essa terra, suas mãos, seus pés particularmente, particularmente as palmas das mãos e as solas dos pés entrando em contato com a terra diariamente, o seu processo fisiológico, o processo fisiológico do seu sistema, começa a entrar em harmonia quando você faz isso, é como se fosse o fio terra, se você pisar no chão quando você tiver mal, tocar na terra e você mentalizar assim, eu limpo e purifico, fica descalça, senta em uma praça, faz qualquer coisa desse tipo, toca em uma árvore, a árvore está plantada na terra, bota suas palmas da mão na árvore e diga eu limpo e purifico, eu limpo e purifico, eu me limpo e me purifico, eu me limpo e me purifico, mentaliza isso, tente passar pelo menos alguns minutos no jardim descalço, tocando plantas ou árvores, porque a terra é a base da vida, toda a vida, a sua e a de todas as outras criaturas, veio desta terra, então fique em contato com ela para que você possa limpar a sua aura, para que você possa se harmonizar, a outra parte é o ar, o ar, o vento, embora o ar represente apenas uma pequena porcentagem da composição elementar do nosso corpo, ele, o ar, o vento, é o elemento mais dinâmico em termos de troca, você imagina você em um vento, quanta energia você está ali tirando de você, trocando de você, pois acontece de minuto a minuto o vento passando por você, é bem sabido que o tipo de ar que você respira é importante, o oxigênio ele é muito importante, mas como você respira e como conscientemente você faz essa respiração, será que você está sendo, você está respirando de forma consciente ou você nem sabe que você está respirando? é importante que você respire consciente, inspire, puxe o ar para dentro, esse ar que você respira, ele limpa os seus pulmões, se você fizer isso sentado no vento, quanto mais forte aquele vento passando pelo seu corpo, pelo seu rosto, limpa as suas energias, limpa a sua aura, se você está em um lugar com ar puro, é importante trazer a respiração para um estado dinâmico, consciente, especialmente para aqueles que vivem em grandes cidades, que pode nem sempre estar em seu controle, que tipo de ar você respira, você está respirando muitas vezes, quem mora em Cubatão, hoje está bem limpo Cubatão, graças a Deus, mas nessa cidade muito poluída, você mora de frente para a rua que passa ônibus, passa metrô, é tanta toxina, aquilo impregna a sua aura, o seu emocional, os seus pensamentos, então você ficando ali, você vai lá para uma pracinha, procura uma pracinha, vai andar em algum lugar, mas eu não tenho nada, tem uma árvore por perto, então vai lá, toca na árvore, então é bom que pelo menos por alguns minutos, todos os dias, você dê um passeio no parque, ou toque em uma árvore, ou fique descalço no chão, tenha contato com plantas, toque nas plantas, sinta o ar, o vento, fique no vento, Thelma, eu não tenho nada disso, onde eu olho é só janela, apartamento, eu não tenho nada disso, fica lá de frente para a janela, deixa o vento tocar você, ah, mas se você não tem o vento, você tem a água, eu estou te dando opções, se você tiver um lago, um rio, mergulha no rio, é a mesma coisa, ou que se você estiver perto de uma praia, vai para uma praia, água do mar, gente, ela é poderosíssima, entra no mar até o umbigo, vai lá até o umbigo, entra no mar, depois saia de costas, dizendo, eu limpo e purifico, eu limpo e purifico, eu limpo e purifico, você limpa o seu campo energético, você limpa a sua aura, um banho de água com sal grosso, isso não é misticismo não, isso é ciência, se colocarem você, tirar uma foto sua antes, através da fotografia Kirlian, se botarem, tirarem uma foto sua antes, sem limpar, e depois que você entrar no mar, ou fizer esses processos, você vai ver a diferença de foto, se você tem filhos, é importante que pelo menos uma vez por mês, você os leve para um lugar afastado da cidade, ou vá para uma praça, onde tem a natureza, está em um estado razoavelmente puro, e que eles possam escalar, sabe, brincar, que eles possam subir nas pedras, subir, gente, é precioso, você levar seu filho para a natureza, caminhar em uma floresta, em um parque, ou nadar em um rio, ou apenas levar ele para a praia, mas você fica pertinho dele lá, se for preciso, amarra e ele não acorda, para que ele não vá para longe, fica ali de olho, e fazer algo para que sua respiração se torne mais ativa, respire consciente, isto não é apenas para exercícios aeróbicos não, mas para que haja uma constante troca de ar, entrando e saindo de você, a própria inteligência do corpo garantirá que quando ela sentir que o ar é puro e vivo, a maneira como o corpo respira será diferente, com essa troca de ar, a limpeza acontecerá no sistema, se você está no ar puro, é importante trazer a respiração para o estado dinâmico, fazendo alguma atividade, por exemplo, se você está no ar puro, ande, sabe, faça movimentos com os braços, com as pernas, se movimenta, seja dinâmico, porque o ar vai se espalhar mais ainda, e ele também vai limpar você, você não tem que fazer uma atividade muito vigorosa, não, você não precisa estar feito doido, correndo, correndo, feito doido, não, tá, coisas mais suaves, apenas suficiente para respirar um pouco mais profundamente do que o normal, durante algum tempo, claro, especialmente quando a criança está em crescimento, isso é muito importante, porque aumenta muito a integridade e a força do corpo, da pessoa, se você não for capaz de sair diariamente, você pode fazer em casa uma simples prática de yoga, veja lá na televisão, veja lá no youtube, como praticar uma yoga e pratique para purificar a respiração, aprenda a respirar diafragmático, com diafragma, sentado na sua cama, você vai mudar muito, a outra forma é o fogo, o fogo é responsável por outra parte da nossa composição elementar, que tipo de fogo dentro de você, que tipo de fogo tem dentro de você, é o fogo da ganância, do ódio, da raiva, do ressentimento, da luxúria, do amor ou da compaixão, se você limpar o elemento fogo, mais uma vez, seu bem-estar físico e mental será cuidado, você se torna um ser equânime e exuberante, um processo simples que você pode fazer para limpar o fogo interno, é se expor, gente, é ficar um pouco, pelo menos, tomando a luz do sol, mas até o meu tomo sol o dia todo, mas não toma sol consciente, criatura, você toma sol andando pela rua pensando em besteira, senta em uma cadeira, deita na areia da praia, do seu jardim, no gramado, faça qualquer coisa e respire conscientemente esperando aquele sol bater no seu corpo, banhar nos seus olhos, é fantástico para os seus olhos, para a sua pele, mas eu não vou ter câncer de pele, não, você vai ter câncer se você não tomar sol, sol é vitamina D, faça isso pelo menos um pouco, toma no sol da manhã cedo, ou quando o sol já está indo embora tardinha, mas toma sol todos os dias, embora tenhamos contaminado todos os outros elementos do nosso corpo, contaminamos o ar, contaminamos a água, né, mas o sol a gente não contaminou, a gente não pode contaminar o sol, felizmente a gente não contamina o sol, a luz solar não pode ser contaminada, ela permaneceu pura, faça melhor uso disso, se você quiser, você pode acender um fogo com uma substância orgânica, com uma lenha, sem óleo, sem óleo, sem droga, tá, e ficar de, ou pode ser até um óleo natural, e ficar de frente para o fogo com as mãos abertas, faça uma fogueira no seu quintal, uma fogueirinha pequenininha, fique lá de noite com as mãos abertas, e os olhos abertos por três minutos apenas, e pensando na respiração, respirando, puxando o ar para dentro e soltando o ar para fora, e em seguida você fique de costas para essa fogueirinha, coloque sua coluna para receber o calor por três minutos, este processo purifica a sua aura, gente, e traz uma nova sensação de rejuvenescimento ao seu sistema, ele reacende e te reconecta o fogo interior com o fogo exterior, esta é a base de todos os rituais baseados no fogo do oriente, gente, os indianos fazem isso maravilhosamente bem, é um processo de cura, se acender um fogo não é prático para você, porque você mora em um lugar que não dá para acender o fogo, pelo menos acenda uma lamparina com óleo vegetal ou guim, óleo vegetal você compra no mercado, sabe, Thelma, pode ser com a vela, se a vela for vegetal, pode, Thelma, eu posso fazer isso com incenso, pode, pega um incenso mais poderoso, um incenso puro, orgânico, tá, e fique próximo, fique próximo ali do óleo vegetal, daquela, daquela lamparinazinha, passando nas suas mãos por três minutos, depois você bota as costas, primeiro você senta de frente para a lamparina, depois vira, sabe, de modo que o elemento fogo, ele esteja dentro de você, seja reavivado, aquele elemento que está dentro de você, o fogo do amor, da compaixão, ele seja reavivado, está entendendo isso? Isso é fantástico, gente, isso é para você limpar, se purificar, você limpa a sua aura, agora é o elemento akashi, o akashi, é a quinta e mais expansiva dimensão da composição dos elementos, o akashi, é o espaço etérico, akashi, akashi, tem uma certa inteligência, a natureza, a qualidade e o poder de sua vida, são essencialmente determinados, por quanto acesso, você tem a inteligência akashica, a inteligência akashica, é a inteligência do universo, existe apenas uma quantidade limitada de água, de ar, terra e fogo, mas a dimensão do universo, do elemento akashi, essa é ilimitada, se o seu acesso a ele se expandir, sua percepção e sua inteligência crescerão, um processo simples que você pode fazer para encontrar mais acesso à inteligência akashica, é depois, depois do nascer do sol, olha só, depois do nascer do sol, antes que o sol se eleve a um ângulo de 30 graus, quando o sol está começando a subir, olhe para o céu e agradeça pela vida, o akash, você está agradecendo ao akash, ao universo, por manter você e este planeta no lugar, você também pode, depois que o sol cruzar esses 30 graus, né, que ele já está subindo, depois que ele cruzar, em algum momento durante o dia, depois que o sol já nasceu, olhe para cima e agradeça novamente, por volta de 40 minutos, após o pôr do sol, olhe, o pôr do sol, depois, olhe só, por volta de 40 minutos, após o pôr do sol, olhe para o céu e mais uma vez, agradeça o espaço etérico ao nosso redor, que está segurando tudo no lugar, se você conseguir que akash, que o universo coopere com suas energias vitais, a vida acontecerá de maneira mágica para você, uma inteligência que você nunca pensou ser possível, se tornará sua, gente, quem disse isso foi Satya Saibaba, Sadguru, os grandes mentores espirituais que já passaram pela terra e ainda tem alguns que estão na terra, outra maneira de você limpar a sua aura são com os banhos de ervas, as ervas vêm da natureza, são benditas pelo akash e pelo universo, são grandes aliadas para reestabelecer a conexão e a energia de forma natural, em momentos que nos sentimos desmotivados, quando estamos nos sentindo descansados, pessoas estamos nos sentindo negativados, devemos procurar reequilibrar nosso corpo e espírito, os banhos de ervas possuem diversos benefícios medicinais que agem tanto no campo físico, no corpo físico, como no seu espírito, na sua alma e vai limpar a sua aura, isso não tem nada a ver com umbanda não e se tiver porque eles usam, o povo da umbanda, eles usam essas ferramentas maravilhosas para ajudar, esse preconceito ridículo não devia fazer mais parte de nós, o mundo é para todos, para todos os conhecimentos que vem nos acrescentar, o mais importante no momento do banho é saber combinar as plantas, cada planta tem um efeito sobre o nosso corpo e uma classificação, por exemplo, as ervas quentes que também são conhecidas como ervas de descarrego, mas tem uma ideia que eu encontro isso, vai lá na casa que vende ervas e diga assim, eu quero ervas para descarrego, descarrego, gente, é limpeza, é limpeza do magnetismo ruim, tá, é limpeza das energias ruins, limpam, essas ervas de descarrego, elas limpam e eliminam todas as energias negativas, já as ervas normais e frias são mais suaves, utilizadas para energizar, ah, o que foi limpo e reequilibrar a nossa aura, você toma banho de descarrego, depois vai lá e toma um chá com as ervas cidreiras, com erva doce, com camomila, entendeu? A arruda e o guiné são ervas de descarrego, gente, elas são muito utilizadas para limpeza espiritual, para proteção, para cura energética, são conhecidas por criar um campo, olha, a arruda e o guiné, você encontra nessas casas que vêm de ervas, tá, elas, elas criam em você um campo de força que protege você contra as más energias, o manjericão e o alecrim são ervas mornas, responsáveis pela renovação, pelo equilíbrio e por restaurar nosso corpo energético, e aí você vai falar assim, Thelma, mas eu posso tomar o banho de arruda ou de guiné e depois eu fazer um chá para mim de manjericão de alegria e alecrim em tomar, deve, deve, tá bom, deve, compra erva, gente, erva é a melhor coisa que existe para a gente, é melhor do que café, o café, ele é um estimulante energético, mas ele agita as suas células, tanto é que ele vicia, ele é ruim, já as ervas, ele energiza o seu corpo energético e te acalma, então o manjericão e o alecrim eles são responsáveis pela renovação e pelo equilíbrio e restaura o nosso corpo energético, e a folha de louro, sabe aquela folha de louro que você coloca no feijão que você compra o pacotinho, pois é, ela é uma erva fria, a folha de louro atrai o sucesso, sabe quando você vê na internet, aquela, nas olimpíadas que faz aquelas, aquelas, como é que chama, coroas, é com as folhas de louro, né, porque ela atrai o sucesso, e você pode pendurar na sua casa, você pode fazer o que você quiser, agora, se você não fizer as outras partes, você vai expulsar o sucesso, né, a folha de louro, ela abre caminho, mas você tem que fazer primeiro os outros processos, cuidar da água, tomar o seu banho, limpar, energizar a sua aura, para depois a folha de louro fazer sucesso, ela abre caminhos, ela remove confusões mentais, indecisões, posso tomar o chá? Deve, aí você pode, tome o chá de folha de louro, eu costumo tomar o chá de folha de louro com camomila e alho, eu adoro fazer isso à noite, entendeu? Como é que eu posso preparar esse banho? Faça, você pode fazer uma infusão? Pode, mas eu prefiro que você tome o banho de balde, de caneco, você pega, faz aquele, muita água e vai jogando no seu corpo para que a água não fique parada, jogue no seu corpo e vá mentalizando que você está limpando e purificando, entendeu? Faça isso, ela é muito terapêutica, isso vai te ajudar muito, vai renovar você, isso é uma coisa fantástica, durante o banho é importante manter a concentração e os pensamentos positivos, lembre-se disso, por favor, tudo é energia, é o que você está mentalizando que acontece, não enxergue, e se seque normal, não enxergue não, desculpa gente, não enxague nada em você, não enxague, deixe secar normalmente, os princípios ativos das ervas vão agir ainda mais profundamente durante a noite, se você tomar os banhos à noite e dormir, mas eu vou ficar molhada, vai ficar molhada até enxugar, depois você deita, que sono bravo é esse? As ervas que foram separadas, quando coadas, devem ser devolvidas para a natureza, entendeu? Assim que você coa, pega aquela erva, agradeça e devolva para a natureza, isso é o processo energético de limpeza, é importante também fazer uma limpeza energética nos ambientes, você pode lavar os ambientes, os óleos essenciais, que são muito utilizados na aromaterapia, são 100% naturais, extraídos de plantas florais, são extraídos dos frutos, das cascas e gomas, além deles terem uns aromas incríveis e perfumantes, é muito terapêutico, então tudo isso aí você pode usar, entendeu? Olha quanta coisa você pode fazer, gente, então não esqueça disso, não esqueça, limpe a sua aura para que você comece a ter mais paz dentro de você, para que você tenha mais equilíbrio dentro de você, é para isso que a gente deve entender a aura, não para ficar vendo, você vai sentir na pele, você vai sentir no organismo, você vai sentir no seu ser, a diferença é quando você faz as limpezas, entendeu? quando você faz essas limpezas, você vai perceber tudo isso, então para de ficar preocupado com tanta besteira, com tanta loucura, não queira ver nada, queira apenas sentir a paz do eu sou em você, entende isso? Então essa é a minha mensagem da tarde para você, esse vídeo vai ficar lá no canal Espiritualismo TV, você que está aí nos ouvindo no Espiritualismo TV no YouTube, deixe o seu like, compartilhe, clique no sininho, se inscreva no nosso canal, para que você possa, o nosso, nós estamos aqui nessa rádio, esse canal é para lhe instruir a você sair desse processo de dor que você tem, se é no relacionamento amoroso, se é no trabalho, se é nos amigos, se é com a família, se é com as doenças, o que for, nós estamos te instruindo a sair disso, então sinta a nossa paz e a nossa luz, Namaskaram, Namastê.